Vamos com reportagem 11h58, deixa eu chamar o Wesley ao vivo trazendo informação, acidente urgente, notícia que acaba de chegar, BR-369 em Cambé, infelizmente uma tragédia, o caminhoneiro não conseguiu frear o caminhão, esse grandão aí que você tá vendo na imagem, acabou atingindo o motociclista, prensando ele contra outro caminhão, Wesley, a informação Wesley, infelizmente esse motociclista morreu na hora. De apenas 19 anos, morreu no local, Bugaz, infelizmente uma notícia muito triste, o Juan havia saído de casa, ele morava em Cambé, estava a caminho de Londrina para mais um dia de trabalho, trabalhava em uma marcenaria aqui em Londrina, quando infelizmente se envolveu neste acidente e morreu hoje então na BR-369. O acidente aconteceu em Cambé, no sentido Cambé-Londrina, segundo informações dos motoristas então, o trânsito estava muito lento, eles precisaram frear e o caminhão de trás não conseguiu segurar a tempo antes da colisão contra esse motociclista. O detalhe, viu Bugaz, o Juan não era acostumado a vir trabalhar de moto todos os dias, ele vinha de carro com o padrasto e infelizmente hoje então, ele veio de moto para trocar um pneu e acabou se envolvendo neste acidente. O que deu para perceber ali no local, viu Bugaz, ele não estava então no corredor, estava evitando o corredor, ou seja, andando certinho ali tranquilamente pela Avenida Brasília, ali pela BR-369 aliás, entre os caminhões, mas quando o caminhão freou, acabou prensando ele entre esses dois veículos. O Juan sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, existe a suspeita que o capacete tenha saído e por esse motivo então, ele teve até outras fraturas pelo corpo e quando o socorro médico chegou, ele já estava sem vida. Uma informação muito triste, os familiares chegaram no local, ficaram muito avalados, acompanharam essa cena de perto e infelizmente estão enlutados neste momento, vivendo a dor do luto com a morte do Juan. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina, será liberado para a família nas próximas horas para velório e sepultamento e claro, a perícia também foi acionada para verificar tudo o que aconteceu. Os motoristas assinaram um boletim de ocorrência com um relato sobre o que aconteceu no acidente, a Polícia Rodoviária Federal também foi até a BR-369. Nós preparamos uma reportagem completa, inclusive com a fala do socorrista que chegou no local e infelizmente o Juan já estava sem vida. Vamos assistir. A moto ficou embaixo do caminhão. Uma cena que deixou as pessoas chocadas. O acidente aconteceu na BR-369 em Cambé e Juan Gustavo Martins Rocha, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos graves. Uma equipe do SAMU chegou rapidamente no local, mas ele já estava sem vida. A suspeita é que o capacete tenha saído da cabeça com impacto. Não tinha mais o que fazer, infelizmente. Agora, prestando atendimento para a mãe, menino de 20 anos, estava indo para trabalhar e segundo a mãe, ele perdeu o pai também quando tinha 20 anos. O motorista do caminhão da frente saiu de Maringá e iria realizar uma entrega em Londrina. Ele relatou que o trânsito estava lento e precisou frear bruscamente. Já o motorista do caminhão de trás não conseguiu parar a tempo e aconteceu a colisão fatal. O motoqueiro bateu, o menino bateu na traseira do caminhão e o motorista que estava vindo atrás não conseguiu segurar a tempo. O trânsito ficou congestionado e a Polícia Rodoviária Federal foi chamada para ajudar na sinalização. Os motoristas ficaram no local e, abalados, preferiram não gravar a entrevista. Eles assinaram o boletim de ocorrência. Nas redes sociais, Juan publicava várias fotos da moto. Ele morava em Cambé e trabalhava em uma marcenaria em Londrina. Todos os dias passava pelo mesmo trecho, só que geralmente de carro, com um padrasto. De acordo com a família, que passou mal no local do acidente, nesta quinta ele decidiu ir com a motocicleta para trocar um pneu. E aconteceu a fatalidade. Está a mãe do menino, está a tia, a avó e o motorista do caminhão também bastante abalado. E essas pessoas também precisam do atendimento do sinal? Com certeza. Agora, enquanto a gente aguarda o IML, nós vamos prestando atendimento para a família. Meio dia e dois, que tristeza, que tragédia. Só quem passa por isso, eu acho, de perder um filho, de perder um amigo, de perder alguém próximo, é com 19 anos no trânsito desse jeito tão cruel. Como o trânsito mata em Londrina, no nosso país. Meu Deus, eu fico imaginando agora a mãe, o pai, daqui para frente, como é que vive. Infelizmente, daqui para frente fica muito difícil para a família. Aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, a todos que conheciam. Esse jovem que tem a vida encerrada tão rápido assim, de uma forma tão triste. Meio dia e três aqui, mais uma vez, os nossos sentimentos, toda a equipe do Balanço Geral.